Desde que surgiram as primeiras formas de dinheiro, séculos atrás, ele passou a influenciar a vida de todo mundo. Neste vídeo, vamos entender melhor o fluxo do dinheiro dentro do banco e, ao mesmo tempo, descobrir como suas decisões aí na agência influenciam todo esse processo. E quanto mais rentável for o banco, mais clientes vai atrair. Esse é um ciclo vitorioso. O futuro do banco depende disso e, de quebra, o seu também. Esse é o jogo, pessoal. Deu pra entender por que você é o protagonista dessa história toda?